Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, vocês estavam com saudade dos pós-jogo, tá aí, estamos voltando agora, hoje dia de jogo do Ras, o último do ano, onde a gente costuma fazer a confraternização, vou mostrar a vocês, tem salgado, tem coca-cola, tem de tudo, e hoje foi o dia do número 3 do Pó ao Pó, da operação do Pó ao Pó, número 3, cara, divertido demais, vai ter gameplay no canal pra vocês, não tenha dúvida disso, mas o do Pó ao Pó é sempre diversão, cara, é um jogo que surpreende, você acha que vai pra uma vertente e acaba sempre indo pra outra, vocês já viram o do Pó ao Pó 1 e 2, tem aí no canal, e se prepara que daqui a pouco vem o 3 também. Olha só a cara do Fernando, a cara de brabo dele, porque esse ano no do Pó ao Pó, a gente não tá do lado da polícia, pela primeira vez, e olha só, olha só, quem fez as negociações com o cara de brabo, Fernando, cara, quem te vê assim, acha que tá brabo mesmo, mano. Peguei cada carregamento de bananada. É, foi tráfico de bananada esse ano, né? E você não pegou o final, no final o policial foi entregar a bananada, cobrou 10 mil, dei 2 mil na mão dele, falei, pode ir embora. Então, eu fiquei sabendo que você comprou um policial, mas só você que sabia. Ninguém sabia, todo mundo atirou nele, ele saiu reclamando, só você que sabia. Não, mas eu avisei o Ítalo e avisei o Garrito. Pô, Mati, e o resto das pessoas? Pra avisar, galera, não atira no brabo. Ninguém avisou nada. Tu usou a Cris Vector hoje? Abaixei o FPS dela, 375 FPS. 375? 375. Tá bom. Tá com alcance de 25 metros. É, porque a última vez que você apareceu no vídeo com ela, tu tinha sido barrado na coronagem, né? Foi no último jogo do Rasp. É, é verdade, é verdade, no último jogo do Rasp. E hoje ela passou. E tu jogou só com ela? Hoje não, jogou com a Sniper também, né? Matei também. Isso é uma Tok Marui, SR-10 também. Igual a do Garrito, eu vou mostrar lá dele. O que é isso? É o bonde dos Havaianos, é isso? Não, tá vendo? E a Nemesis, Nemesis, o pessoal pergunta sempre pela Nemesis. Eu tô devendo um review da Nemesis, né, cara? E a galera tá perguntando direto, mano. É, verdade. E mostra a tua pistola branca de novo. Aí ele veio e falou assim, olha a ponta vermelha que eu botei, que bonito. Falei, ah, tá nova, bonita. Mas o resto, cara, não dá, não. Isso aí é pra você jogar com o Novarty, quando estiver nevando na Áustria. É, agora eu vou botar uma zebrinha, né? Aí tu leva essa camisa e joga na neve com essa pistola. E olha só o Rambo brasileiro, o He-Man, ex, é, deixa pra lá, Alexandre. É o Alexandre aí, ó. Salve, galera. Alexandre pela primeira vez no pós-jogo de operador mesmo da equipe, né, cara? Olha lá, caraca. Aí o pessoal vê esse cara de longe assim, vem, vem. Vem progredindo, vem, Alexandre. Caraca, olha só. É muito Arnold Schwarzenegger, né? O Léo rindo. É muito homem pra pouco tamanho, né? É. E aí é muito tamanho pra pouco tamanho. Vem cá, vem cá, como é que faz? Como é que faz, Léo? Tu já entrou sabendo. Não, não, não. Viosquiva. É o nosso, é o nosso. Viosquiva. Caraca, mas é veiúdo. Viosquiva. Meu parceiro. Que isso, rapaz. Aí, vou te falar. Achei o bichão, hein? Vou te falar, isso é veiúdo de verdade. O rapazinho do Mindinho, rô. Quem? Olha ali, o Cracudo. Que isso, rapaz. Temática do jogo? É, temática do jogo era essa? É, temática era essa aí mesmo. Tá bom, o importante é que invadimos a delegacia, matamos o Jorge, ele quebrou a cara. Isso aí. Tamo junto. Valeu, rapaz. Valeu, valeu. Eu não acredito que você tá com esse óculos. Esse óculos é o maior pesadelo que eu tenho na minha vida. Por quê? Porque toda vez que você aparece com ele, eu recebo as mesmas perguntas. Ah, agora que eu entendi. Ah, onde que ela comprou esse óculos? Aproveita, fala que marca, que modelo. Me poupa, vai, me poupa desse jeito. Modelo G111 da Evo. Aí, esse óculos é o modelo G111 da Evo. Ele troca de lente. Troca, tem a amarelinha e tem a pretinha. A preta amarela e essa do Renato Gaúcho. Mas aí, a Ju hoje jogou de? De Marui. De Marui, aí. Marui. Que que é isso, hein? Skar. Consegui matar, hein? É. Conseguiu pegar de longe, pessoal? Poxa, minha bichinha, vai longe. O Garrity, ele anda vestido de homeless. Mas ele é sniper, cara. Tanto aí, ele tem até pistola aqui, ó. MK23 da Tóquio Marui, ó lá. Botou um TDC. Mostra o TDC lá do Júnior, lá da... Isso, da Sniper Pro. Da Sniper Pro. E botou um TDC do Júnior. Ela chega a uns 70 metros, não chega? E não ouve nada. Dá o tiro pra ouvir, ó. Olha só. Olha só. Não tem como levar a sério, né? Ó. 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 Não tem como, cara. É Cosme Damião? É o quê? 10 reais. Tá vendendo amendoim e bananada? Isso aqui, explica o pessoal o que é isso aí. Isso era a droga do jogo. É. A droga do jogo, pra vocês entenderem. Era, ó. Saquinho de amendoim. Nakayama, não. Nakayama é que é bom. E bananada. E bananada. Pra quem gosta, SSG24 do... De quem é? Noves. Olha só, rapaz. E pintura e tal. Tá bonito essa arma, hein? Bota tudo do lado ali. É a Modify que usa o mesmo corpo dela, não é? É o corpo de uma barra dessa, da Jingong. Ah, isso aí não é da Marui? Não, não. É um clone da Marui. Ah, tá. Entendi. Se quiser mexer com o Sniper, procura o Davi lá no Jorge, no armeiroairsoft.com.br. Se você gosta do negócio, esse cara aqui também gosta. Hoje foi o jogo dos Sniper, né, cara? Vocês já viram Jingong, SR-10, Novrit e essa daqui foi a que eu joguei. SRS da Silverback, 20 polegadas. Pesada, Léo? Faca, cê. É, muito pesada, né, cara? Essa arma, ela pesa por volta de 5 quilos, mais ou menos. O modelo novo dela, que tem inclusive lá na Roll, pesa por volta de 2 quilos, menos a metade do peso. Cê calcula cê ficar com isso aqui algumas horas, né, cara? Não dá, eu fiquei menos de 1 minuto ali, a mão já ficou, o bracinho já ficou tremendo. Já ficou tremendo. É muita arma. Pessoal olha, não leva a fé. Isso aqui vai muito longe, é muito maneiro. Como eu falei pra vocês, hoje é festa de confraternização de final de ano do Raspo. Tendo salgado, coca-cola, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês do que que tá rolando. Já tá no fim, mas ó, teve salgado, refrigerante ali dentro. Foi fritado tudo na hora, direitinho. Aí, ó. Pra quem gosta, a gente teve que fazer início de dezembro por causa das eleições. Mas a gente costuma fazer aí a confraternização de final de ano. E pra gente fechar, vou mostrar pra vocês aqui uma arma do Oswaldo. Aí, ó. Shotgun da Tokyo Marui, que beleza. O estoque imitando madeira, né? Aqui também o pump dela imitando madeira também. Vira ela assim, aí, assim. O pump dela também imita madeira. Ó, tá vazia aqui. Muito bonito. Vou mostrar aqui. Ela também é shell, né? É, shell. Não é ajeção, é aquela lá com o mesmo padrão da cima, 30 bolinhas. Aham. Três ou seis disparo. Isso, três ou seis disparo. Esse é padrão Marui, tem isso, é. E eu tenho um diferencial, que é daquela da Sector. Ah. O magazine, ó. O gás não vai no corpo. Ela tem um compartimento só pro gás. Vai fazer um barulhinho agora. Ah. Ah, isso é um magazine, é um magazine. Onde só vai o gás. Onde só vai o gás. Isso. Tu coloca. Colocou, encaixou. Pronto pra combate. Pronto pra uso. Tem ideia de quantos tiros dá isso aí? Cinco shells. Cinco shells. Dá cinquenta tiros. Cinquenta tiros. Cinquenta tiros. Na época eu não enchi ele cem por cento. Tava com gás. A lata tava meio vazia. Então entrou pouca pressão. Essa shotgun tá muito bonita. Eu tinha uma. O 870M. Ela não tem coronha. Aí eu adaptei uma coronha. Adaptei não. É uma coronha oficial da Marui. E você coloca o gás aqui, ó. Ela tem o pininho do gás aqui. E o... Todo o tubo estoque era... É, parecida com a da Sector. Mas era um kit da Marui. Eu tinha uma carência de uma doze. É. Eu comprei da Sector. Deu problema. Aí eu vi até no Jorge, mas falou que... Não valeu o investimento de consertar. Porque as peças são todas todas de plástico. Aí eu comprei essa. E o bom gás aqui metal. Todas as mancações originais. É Marui, né, bicho? E a grupa que é uma beleza. É, Marui. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O campo aqui, cara, ele é muito grande. Vocês já viram o gameplay aqui nesse campo. É um campo muito bom pra Sniper. Por isso tinha muito Sniper hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. De dar o like. De compartilhar com a galera. Hoje o Rasfa entra em recesso. Voltando em março de 2021. A gente sempre para em novembro. Mas como eu disse, foi época de eleição. Calhou, né, do último jogo. Entrar pra dezembro. Mas agora a gente entra num recesso. Se volta em março. Com os jogos do Rasfa. Vem gameplay do Porr Porr. E tá muito divertido. Eu garanto a vocês. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.